Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool couro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beat Oh Rita, porta desgrauada Nossa Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me entende Oh Rita, porta desgrauada Nossa Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me entende Oh Rita, porta desgrauada DJ Lucas Beat Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool couro Rita, eu desculpo tudo DJ Lucas Beat Oh Rita, porta desgrauada Nossa Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me entende Nossa Rita que eu entendo aqui Oh Rita, porta desgrauada Nossa Rita que eu perdoa pra cá Oh Rita, não me entende Nossa Rita que eu entendo aqui DJ Lucas Beat A inveja não pode apagar meu nome Sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai sendo evitável Eu vi o Six Man passando por isso Então fuck o Tiago eu não sou seu amigo Então fuck o bro eu foda-se a polícia Minha chupa tá na backpack, zara então pull up mano Para de me liga tipo Mano mas não é